Bom, nós vamos seguir falando ainda sobre essa situação do Pisco-Fisco, porque os parlamentares também estão preocupados com essa medida anunciada pelo governo. Eu vou receber agora o deputado federal Zé Vitor. Deputado, seja bem-vindo. Deputado federal por Minas Gerais, satisfação recebê-lo aqui no AgroNoite mais uma vez. Gosto quando você vem falar de coisa boa, mas está difícil a gente falar de coisa boa por aqui, né, deputado? Boa noite. Pois é, Tiago, boa noite. Deve ter alguns meses que a gente não tem notícias positivas, principalmente para o agro-brasileiro. É verdade. E essa aí pega todo mundo de surpresa e essa colisão das frentes parlamentares que são ligadas ao setor produtivo também, ao agronegócio, estão preocupadas. Porque não é só o agro. Nós vimos agora uma análise inteira aqui só do agro, mas é todo o setor que produz o Brasil que vai ser impactado com essa medida, né? Exatamente. O setor petrocrímico, enfim, toda a indústria, a agroindústria, esse Brasil exportador. É claro que o agro é um grande exponente nesse segmento, mas isso foi um golpe, algo aí na surdina, ainda mais numa medida provisória, porque tem efeito imediato. E isso sem ser discutido previamente com aqueles que representam o povo e que estão na Câmara e no Senado Federal. Então, para nós foi um grande susto, mas que imediatamente provocou uma reação do Congresso Nacional, das frentes parlamentares, que hoje ocupam um local de destaque no Congresso Nacional, tem poder de discussão, de articulação e mostrará que tem poder de decisão, porque sem dúvida nenhuma nós queremos a imediata devolução dessas medidas provisórias, já há parlamentares de diversos segmentos atuando nesse sentido e, por outro lado, há aqueles que também já estão preparando para que formada, composta a comissão, seja concluído rapidamente e será, infelizmente, mais uma derrota para o governo, que não entendeu que o Brasil tomou uma decisão de progredir e esse progresso que tem chegado a vários cantos do país, sobretudo ao interior, graças à competitividade externa que nós adquirimos, essa nossa capacidade de produzir e exportar. E essa medida provisória vem exatamente nesse ponto, vem nos tirar competitividade, trazer mais custos para dentro das empresas e, certamente, isso desencadeará, além de falta de investimento, uma vez que nós temos os menores índices de investimento dos últimos tempos, certamente refletirá em menos investimentos, em menos empregos e, certamente, maior preço de alimentos. Sem dúvida nenhuma, né, deputado? Agora tem uma questão interessante também. Como que vai ser essa união daqui para frente? Como o senhor disse, medida provisória tem um efeito imediato, já está valendo, não tem como correr, são 90 dias dessa forma, obviamente, em 90 dias o governo consegue arrecadar muito dentro daquilo que ele espera e, depois, entra em cena essas frentes. Tem votos suficientes para derrubar essa medida provisória aí no Congresso Nacional? Sem dúvida nenhuma, Tiago. O Congresso está mobilizado para devolver ou derrubar. Nós temos uma pequena esperança que seja devolvido. Mas o governo foi muito covarde, utilizando de uma medida provisória, como eu disse e você repetiu, o efeito é imediato. Talvez ele até já sinta e saiba que é um assunto que está perdido, uma derrota certa no Congresso Nacional. Mas como o efeito é imediato, na prática, a ganância por mais impostos, por mais tributos, ela chega. O resultado, mesmo que no curto espaço de tempo, chega para um governo que não entendeu que a estratégia primeira para o Brasil continuar avançando passa em diminuir a sua dívida, em diminuir as suas despesas e não em cobrar mais daqueles que têm tentado suportar e acreditar no Brasil e que, sem dúvida nenhuma, nos tirou competitividade. Isso nos tira investimento, isso nos freia, nos impede de avançar no momento em que o Brasil está buscando ter novo fôlego. Logo agora que saiu uma divulgação do PIB brasileiro no primeiro trimestre, onde o agro foi tão importante, eu insisto aqui em falar do agro, embora outros setores tenham sido afetados, mas isso foi na veia. Foi uma atitude direta naquele setor que tem contribuído pela positividade do Brasil. Pois é, deputado, e uma situação ainda complicada, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o nosso analista aqui na terça-feira, para o Davi Andrade, o governo sabe que é um governo caro, que tem muitos ministérios, que tem muitos compromissos, nós vimos agora há pouco o presidente anunciando para o Rio Grande do Sul uma medida de segurar mais de 400 mil empregos, são dois salários mínimos para 400 mil empregados, o governo não tem de onde tirar esse recurso, porque ele gasta muito, e vem com essas medidas aí que são assustadoras e que acabam pressionando outros setores. Por que não gastar menos? É tão difícil assim de entender que a conta não está fechando? Acho que, inclusive, Tiago, nós já temos um governo que gastou muito durante um ano e meio e agora precisa cobrir esses buracos gerados e dar continuidade ao governo. Nós temos aí um governo que tomou uma decisão de retomar aquele PAC, o tão famoso PAC, que tem as suas vantagens, mas que tem inúmeras obras acabadas, ainda em curso, um PAC antigo inacabado e tem promessas que não foram cumpridas. O PAC é uma dessas justificativas. Dentro do orçamento, um espaço reservado para esse programa que não pode ser contingenciado. Há outros pontos também que deveriam ser revistos. E agora a gente está tentando fazer isso na discussão do orçamento de 2025. Mas, diante dessa ganância e dessa falta de freio, ele encontrou uma alternativa, como eu disse, covarde, que atrapalha diretamente a produção brasileira e, mais ainda, atrapalha a exportação e nos tira a positividade da nossa balança comercial, que prejudica o próprio governo, que traz descrédito e acaba com um dos quesitos que eu julgo ser mais importante para um crescimento contínuo e prolongado, que é a previsibilidade. Essa insegurança, essas incertezas geradas semana a semana pelo governo tem provocado um mal-estar enorme no mercado e quem acha que está fora do mercado não entende que é tudo isso que acaba garantindo receita lá na frente para a gente manter todos os programas, inclusive os programas sociais. Então, a falta de previsibilidade, como essa agora demonstrada por essa medida provisória, com a política de precificação na Petrobras e como tantas outras questões que nós já vivemos e enfrentamos, tem gerado um desconforto enorme e cabe a nós, no Congresso, na medida do possível, frear essas atitudes que são, ao meu ver, criminosas. É certo, nós vamos seguir acompanhando e trazendo também aqui os impactos para o setor. Deputado, qualquer novidade está convidado a voltar para falar com a gente. Grande satisfação recebê-lo. Até uma próxima. Boa noite. Boa noite, Tiago. Bom trabalho para todos nós aí. Boa noite. Boa noite. Obrigado.